Olá pessoal, bom dia, bom dia segundo ano enfermagem. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade na nossa disciplina de semiologia e semiotécnica. E a gente vai estar conversando hoje sobre um dos assuntos principais no nosso curso de enfermagem, que é sobre noções na administração de medicamentos. Pessoal, administrar medicação é o ato de preparar, de escolher uma via para que esse medicamento seja administrado. E tem como finalidade terapêutica, cuidar daquele paciente, melhorar o quadro de saúde que aquele paciente se encontra. E uma das principais funções da equipe de enfermagem no cuidado é justamente esse, é a administração de medicação. Então vai estar exigindo dos profissionais responsabilidade, conhecimento, habilidade. E todos esses fatores em conjunto vão garantir a segurança do paciente. Então os profissionais responsáveis por estar administrando medicamentos são os técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, toda essa equipe aí que fazem parte da saúde. Então quando a gente fala de administração de medicamento, a gente lembra do nosso código de ética. Lá na parte que fala sobre responsabilidade e legislação, artigo 12. Então o que seria imperícia? Imperícia é a falta de habilidade daquele profissional que precisa acontecer para que ele realize uma determinada atividade. Então ele não tem habilidade para exercer aquela atividade. Negligência é a falta de cuidado, né? A pessoa não tem cuidado naquela ação. E a imprudência é a falta de cautela para realizar uma determinada ação. Então pessoal, o que isso significa? Que para a gente administrar a medicação a gente tem que ter habilidade, a gente tem que ter cautela e temos que ter cuidado. Porque medicamento é uma coisa séria, né? De repente é administrado errado e o paciente pode passar mal, até mesmo ir a óbito. Dependendo aí de vários fatores, né? Dose, via, medicação. Então é algo assim que a gente tem que ter responsabilidade. Então no artigo 30 do nosso código de ética diz assim, né? Que proíbe ao profissional de enfermagem, seja ele o enfermeiro ou o técnico, administrar medicamento sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade dos riscos. Então a gente não vai estar administrando medicação no paciente sem conhecer o porquê que está dando aquela droga ali. Por que que, por exemplo, o paracetamol ele é importante a ser administrado, né? Qual é a diferença do paracetamol para uma dipirona, por exemplo, né? E a gente tem que entender os riscos, tá gente? Tem que saber disso. Não é porque é técnico de enfermagem que não se deve saber, tá? Então aqui a gente tem alguns conceitos importantes, né? O que é medicamento? Medicamento é toda substância que é introduzida no nosso organismo que ele vai ter uma finalidade terapêutica, ou de tratamento, ou de cura. Ele vai ter algum objetivo. Por exemplo, por que que eu tô tomando o antibiótico azitromicina? Tem algum objetivo, né? Por exemplo, geralmente a azitromicina ela é muito indicada para infecções respiratórias. E aí, pessoal, tem algumas finalidades, como eu tinha falado, né? Finalidade preventiva. Por exemplo, vacina, né? Vacina é muito importante. Função paliativa, função de analgésico, de eliminação ou diminuição daquela dor. Função curativa, antibiótico, matar aquela bactéria que tá dentro dessa pessoa. E função substitutiva, por exemplo, a insulina. Naquele paciente que não consegue ter insulina, tá? Então, precisa ser reposto. E aí, a gente tem que ter noção do que é remédio. Muitas vezes a gente confunde, né? Medicamento e remédio. O remédio, gente, é qualquer ação, qualquer coisa que faça esse indivíduo se sentir melhor. Por exemplo, pode ser indicado para esse paciente uma fisioterapia ou uma massagem. Por exemplo, ele tá com dor na coluna vertebral. De repente, uma massagem, uma fisioterapia vai melhorar a dor dele. E quando a gente fala de remédio também, a gente envolve as crenças, né? A nossa fé. Por exemplo, as bênçãos de um pastor, de um padre. Então, às vezes, uma compressa, um chá, tudo isso a gente considera como remédio. Já medicamento é uma substância feita em laboratório, que é introduzido por várias vias que a gente tem, né? Introduzido no nosso organismo, ok? Então, é importante também a gente saber a diferença de fármaco para droga, tá? Muito importante isso. Pessoal, o fármaco é toda substância química que ele vai ter um princípio ativo do medicamento, certo? Ou seja, a finalidade do fármaco é causar um efeito benéfico no nosso organismo. Como, por exemplo, o alívio de uma dor, a diminuição de uma inflamação, né? Então, o fármaco é a substância química, é o princípio ativo do medicamento. Já a droga é qualquer substância que vai causar alteração no funcionamento desse organismo. Que também tem uma intenção benéfica, certo? Porém, a droga pode causar alguns efeitos tóxicos no nosso corpo também. Pode-se acontecer, né? Que são os efeitos adversos. Então, a gente deve ter em mente uma frase que eu coloquei aí para vocês. Todo fármaco é uma droga, mas nem toda droga é um fármaco. Por exemplo, a gente tem o diclofenaco, tá? O diclofenaco, ele é um anti-inflamatório. Então, ele é um fármaco, por quê? Porque ele vai ocasionar, ele vai promover efeitos benéficos. Então, como ele é anti-inflamatório, ele vai diminuir uma inflamação que está ali naquele organismo, né? Em quantidade e duração maior do tempo previsto de uso, ele pode causar efeitos maléficos sobre o nosso sistema renal, certo? Então, a gente tem essa diferença. Então, continuando aqui os conceitos. Dose. Dose é a quantidade a ser administrada de uma vez, a fim de produzir efeitos terapêuticos, né? Seja aí de prevenção, seja de cura, seja de paliativo. Algum efeito benéfico, tá? É a dose. Dose letal. Dose letal, ela leva o organismo à falência, ou seja, à morte generalizada. Existe uma dose letal, né? Uma dose que mata, dependendo da quantidade que se tem ali naquela droga. Dose máxima. É a maior quantidade que uma droga é capaz de produzir efeitos terapêuticos. E a dose mínima é a menor quantidade de uma droga capaz de produzir efeitos terapêuticos. Dose tóxica. É a maior quantidade de uma droga que causa efeitos adversos, tá? A dose tóxica, ela pode levar a uma dose letal. E a posologia é o estudo das doses. Reações adversas é qualquer efeito prejudicial, algum efeito indesejável, não intencional, que vai aparecer após a administração de um medicamento, né? Que normalmente a gente utiliza. Então, tem algumas reações. Por exemplo, tem alguns antibióticos que se você usar em grande quantidade por um longo período, ele pode causar algumas dores no estômago, né? Então, por isso que às vezes é importante entrar com protetor gástrico. Por exemplo, veneno, né? O que é o veneno? Veneno é qualquer substância tóxica, seja ela sólida, líquida, gasosa, pastosa, qualquer tipo, que ele vai alterar o organismo. Ele vai causar lesão, ele pode alterar as funções daquele organismo, né? Alguma reação química. Então, o veneno sempre vai ser prejudicial, principalmente em relação à quantidade que é ingerida. Então, aqui na nossa aula, eu coloquei dois pontos importantes quando a gente fala de administração de medicação, que é a farmacocinética e a farmacodinâmica. Então, pessoal, a farmacocinética, né, significa o caminho que a droga faz no nosso organismo, a partir do momento que ela entra por alguma via, seja a via oral, seja a via retal, seja pela pele, alguma via ela vai ter que entrar. Então, essa trajetória, esse caminho, a gente chama aí de farmacocinética, certo? Então, é como a concentração da droga, ela vai mudando nos diferentes locais do nosso organismo. Então, ela pode mudar lá no nosso estômago, lá no esôfago, ela vai mudando essa concentração. E a farmacodinâmica, tá, significa que vai estudar o efeito de uma determinada droga. Pode ser um fármaco ou uma medicação no seu tecido-alvo, certo? Ou seja, como a droga vai exercer o seu efeito, qual é a sua ação sobre a célula, né, qual é a sua potência. Então, a gente vai estar estudando esses dois pontos, principalmente na nossa disciplina aí do segundo semestre, que é sobre farmacologia, tá? Mas, de antemão, eu estou trazendo esses dois conceitos. E aí, pessoal, quando a gente fala também de administração, a gente fala de seringa, né? Porque é o material que a gente vai estar utilizando para fazer a administração desse medicação, né? Então, nós vamos ter as seringas de vários tipos, tá? A seringa, ela é dividida em partes. Então, eu vou ter o bico dela, certo? Eu vou ter o corpo ou cilíndrico, aí ele é dividido em unidades, tá? Nós vamos ter a quantidade em ml, que são esses tracinhos. Cada tracinho é 1 ml. Nós vamos ter o êmbolo, tá? O êmbolo. E vamos ter a cabeça do êmbolo. Então, nós temos aqui seringa de 1 ml, geralmente é seringa de insulina, tá? A gente utiliza para fazer por via subcutânea no paciente, ou até mesmo algumas outras administrações de medicação, né? Pode ser feito também. A de 5 ml, tá? A de 3 ml, a de 10 ml e a de 20 ml, quando a gente quer ter um número maior, né? Uma quantidade maior de medicação, certo? Então, só repetindo aqui para vocês, numa foto mais nítida, né? Para a gente ver. Eu vou ter uma agulha e vou ter uma seringa, tá? Então, eu vou ter na seringa, eu vou ter aqui o êmbolo, tá? Onde eu vou estar puxando. Eu vou ter o corpo, o cilindro, toda essa região que ele é numerado, ó. Como vocês estão vendo, aqui tem 0,5 ml, 1 ml, 1 ml e meio. E aí, eu tenho os tracinhos que são os intervalos. Cada tracinho corresponde a 1 ml, tá bom? Aliás, 0,1 ml. Aí, eu vou ter o quê? Eu vou ter agulha, tá? Na agulha, eu vou ter o bisel, que é essa parte aqui da ponta da agulha. Eu vou ter a arte e vou ter o canhão, tá? Que eu vou acoplar. O canhão eu vou acoplar onde? No bico da seringa, certo? E aí, como eu falei para vocês, a gente tem a seringa de insulina, 100 unidades. Eu tenho a de 3, tenho a de 5, de 10, de 20 até de 60 ml. E aí, pessoal, é importante que a gente conheça as agulhas que a gente vai estar utilizando nos serviços. Por exemplo, lá no posto de saúde, onde a gente faz vacina, a gente utiliza muito as agulhas. Tanto a agulha subcutânea, quanto a agulha 25 por 7 ou 25 por 5,5, né? A gente está utilizando, certo? Então, eu vou ter a agulha 13 por 4,5, que é a mais utilizada por via subcutânea, tá? Ela é um pouco mais difícil de fazer intramuscular. Geralmente, às vezes, eu faço intramuscular em animais, né? Aquele filhotinho que é bem pequenininho. Então, eu utilizo ela, tá bom? Mas, geralmente, para ser humano, ele é muito indicado por via subcutânea, certo? E aí, eu tenho também a 20 por 5,5, que é claro que eu tenho que avaliar o tipo de pele, a idade dessa pessoa, né? Tem que avaliar a estrutura, que é o biotipo, para poder estar utilizando essas agulhas. Então, eu vou ter a 20 por 5,5, que geralmente a cor dela é lilás, tá? Então, eu posso estar fazendo aí por via intravenosa, subcutânea ou intramuscular. Geralmente, é intramuscular que é feito, tá? Subcutânea é quando o paciente é bem cheio, né? Ele é bem gordinho, aí a gente utiliza, tá? Outra agulha bem utilizada aqui é a 25 por 7, tá? 25 por 7, ela é feita aí por via endovenosa, também pode ser feito, ou geralmente é por via intramuscular, tá? Então, a agulha mais utilizada no serviço de saúde para fazer, por exemplo, vacina em adultos, é essa aqui, 25 por 7, que é a pretinha, ok, gente? Geralmente, quando a gente quer uma agulha para poder aspirar a medicação, a gente utiliza a 40 por 12, que é uma rosa bem grande, bem grossa aqui, tá? Então, a gente está utilizando ela. Então, a gente vai conhecer agora algumas vias de administração por via oral. Também, pessoal, é chamado de via enteral, tá? Via enteral também a gente pode chamar. Via oral é a administração de medicamentos pela boca, tá? Então, a gente vai estar utilizando aí, por exemplo, comprimido, cápsula, líquido, tá? É a via mais utilizada, via mais segura, mais econômica, né? Que não dói. Então, ela é bastante confortável, não apresenta dor. Porém, essa via, ela tem algumas vantagens e desvantagens, tá? As vantagens da via oral é a facilidade para poder administrar, né? É bem tranquilo. Dispensa acompanhamento de algum profissional que fique supervisionando a administração, tá? O próprio paciente, ele pode tomar uma medicação por via oral, sem precisar nem de outra pessoa, dependendo do estado dele, né? Baixo custo financeiro, porque é o método, o menor custo, e é o método não invasivo, né? Porém, a gente tem algumas desvantagens, como, por exemplo, paladar desagradável de alguns medicação, né? Alguns medicamentos, ele é um pouco amargo. Às vezes, é a incerteza de dose absorvida pelo organismo, por exemplo, cápsula. Tem pessoas que têm a mania de abrir a cápsula, isso não é certo, né? Tem que deixar realmente, engolir realmente a cápsula toda. A ação da droga, ela não é imediata. Ela vai demorar um pouco para que ela seja absorvida, né? No nosso estômago, no nosso intestino. E ela tem dificuldade de fracionamento. Por exemplo, se for cápsula, né? É bem complicado a gente conseguir fracionar, não tem como a gente abrir a cápsula. Já se for um comprimido, se ele for um comprimido sucado, Ou seja, ele tem aquele cortezinho no meio dele, a gente consegue até dividir. Mas é meio complicado, né? A gente cortar, porque às vezes a gente não sabe a quantidade que a gente está fracionando. E pessoal, também a via oral, ela tem algumas contraindicações, né? Por exemplo, pacientes que têm dificuldade de deglutir, Pacientes inconscientes, né? Pacientes que estão vomitando ou quando estão em jejum. Então, assim, por via oral, ela não é indicada. Tá certo? E aí, por via oral, vai ocorrer o quê? A absorção pela boca, estômago e intestino. E aí, eu coloquei essa foto para mostrar para vocês, Quando a gente vai dar uma medicação líquida para o paciente, né? Às vezes o médico prescreve 15 ml, 10 ml. E aí, a gente tem que ter noção das colheres. Por exemplo, colher de sopa, sobremesa, de chá e de café. Tá? 1 ml equivale a 20 gotas. A gente tem que ter isso em mente. 1 ml equivale a 20 gotas. Tá bom? E aí, eu tenho a colher de sopa, que equivale a 15 ml. Colher de sobremesa, de 10 ml. Colher de chá, 5 ml. Colher de café, 3 ml. Então, o material que eu vou estar utilizando por via oral é uma bandeja, um copo ou uma seringa descartável. No caso, se for uma medicação do paciente que está acamado, né? Que ele precisa tomar uma medicação líquida por via oral, a gente pode estar utilizando uma seringa. Ou aquele paciente que está orientado, que está consciente, você coloca a medicação ali no copinho que ele mesmo toma. Tem que ter a prescrição médica, tá? A gente só faz a administração de medicamento em unidade, seja hospitalar, seja posto de saúde, seja qualquer tipo de unidade, seja na UPA. Qualquer medicação, ela tem que ter prescrição médica. A gente não faz sem prescrição, tá certo? Aí, a gente tem que ter o comprimido ou o frasco de medicamento. Então, eu coloquei aqui para vocês o passo a passo de como é que a gente deve proceder, né? Primeiro, higienizar as mãos. É o primeiro ponto, é importante para garantir a segurança do paciente. Identificar o medicamento e o nome do paciente. Então, se você vai colocar no copinho, você põe lá, né? O nome dele, a medicação qual é. Importante isso. Colocar o medicamento no copo descartável sem retirar o invólucro. O invólucro é a embalagem daquele medicamento, né? Aquela cápsula, aquele comprimido. A gente não tira, a gente tira na hora para dar para o paciente, tá bom? Então, orientar sobre a administração do medicamento. Então, você fala, fulano, você vai tomar agora a medicação tal. A gente orientar. Deixar o paciente confortável com a cabeceira elevada, tá? Muito importante isso também. Paciente deitado não consegue tomar por via oral. Ele vai se engasgar. Oferecer o medicamento, retirar do invólucro, ajudar, né, gente? Dar um copo com água, tá certo? Se ele tiver dificuldade, a gente coloca a medicação. Usando luvas de procedimento, coloca na cavidade oral dele. Observar se ele engoliu, né? Se ele precisar de mais água, você dá. Orientar que ele fique... Aliás, deixar o paciente confortável e desprezar o material, manter a unidade em ordem, né, limpinho. Retirar as luvas de procedimento e higienizar as mãos. Então, aqui eu tenho outra via que pode ser utilizada, que é a via sublingual, né? Ou seja, a gente vai colocar a medicação, o comprimido, debaixo da língua. Por quê? Porque essa medicação, ele vai ter uma absorção direta na corrente sanguínea, né? Vai ter uma absorção mais rápida. Por quê? Porque por via sublingual, a gente observa que tem um monte de vasos sanguíneos aí nesse local. E tem pouca espessura de mucosa. Então, a absorção, ela é mais rápida. Então, é muito utilizada em pacientes que estão, por exemplo, com dor no peito, com angina, né? Suspeita aí de infarto agudo do miocárdio. Pacientes que têm hipertensão, que estão em crise. Então, a forma mais rápida seria essa, por via sublingual. Sendo pessoal que essa via também tem vantagens e desvantagens. As vantagens é que tem uma facilidade de administrar também essa medicação, né? É bem fácil. Rapidez na sua absorção é uma vantagem também. E também não é um método invasivo, e é um método de baixo custo. Porém, pessoal, as desvantagens é o número reduzido de medicamentos que podem ser administrados por via sublingual. Não são todos, né? E ele é utilizado em pacientes conscientes, tá? No caso de pacientes inconscientes, a gente não pode administrar. Então, os procedimentos da via sublingual seriam higienizar as mãos, identificar o medicamento, né? Colocar o medicamento no copo sem retirar o invólucro, calçar as luvas, orientar o paciente, né? Orientar que vai ser debaixo da língua dele. E lembrando, pessoal, que não se deve dar líquido, tá certo? Ah, eu vou dar um copo d'água pra ele. Não. Não oferecer líquido. Por quê? Porque a medicação, ela não vai ser engolida. Ela vai ser... A ação dela vai ser por via sublingual. Então, ela tem que ser dissolvida sozinha na mucosa de baixo da língua, tá bom? Desprezar o material, manter a unidade em ordem, higienizar as mãos e fazer anotações no prontuário, né? Você identificar, pulando de tal, tomou medicação tal por via sublingual no horário. Então, a gente tem que fazer todo esse registro também. Então, aqui nós temos a via retal, tá? A via retal é uma via de último caso. Por exemplo, aquele paciente que não tem condição alguma de estar deglutindo algum fármaco, de estar usando por via sublingual, tá? Então, ou por exemplo, é em caso de medicação que não pode ter contato com a circulação, né? Com sangue ou com suco gástrico na região do estômago, tá bom? Então, a medicação é introduzida na região anal do paciente, tá? Então, pode ser utilizado aí supositórios, por exemplo, ou clisté, né? Medicamentoso. Então, é colocado diretamente por via retal. Lembrando, pessoal, que essa via também vai ter vantagens e desvantagens. As vantagens é que tem uma rápida absorção devido à quantidade de vasos sanguíneos ali que tem naquela região. E temos as desvantagens, que às vezes é uma absorção um pouco mais incompleta, mais irregular. Pode ocorrer uma irritação da mucosa retal, né? Que é sensível. Posição desconfortável para o paciente. Então, é uma via que é em último caso que a gente utiliza, né? Quando realmente nenhuma outra via a gente consegue ter acesso. Então, o material que eu vou estar utilizando é bandeja de aço inox, medicação, né? A gás, luvas de procedimento e saco de lixo. Então, eu vou reunir o meu material na bandeja de inox, né? E eu vou estar higienizando as mãos, explicar o procedimento do paciente, que vai ser por via retal. Claro, se ele estiver consciente, né? Calçar as luvas de procedimento. Mas é muito importante utilizar as luvas, tá certo? Para evitar qualquer tipo de contaminação. Colocar o paciente em posição cimes, que eu vou explicar aqui para vocês aqui no próximo slide. Com o polegar indicador da mão não dominante, entre abrir as nádegas. Então, você vai utilizar a mão, por exemplo, se você tem uma dominância na mão direita, é a mão direita que você vai administrar a medicação. Já à esquerda, você vai abrir as nádegas, tá certo? Por isso a importância do uso de luvas. Então, por exemplo, se ele é um supositório, você vai colocar delicadamente, tá certo? Deixando aí a absorção do medicamento em torno de 15 a 20 minutos. Colocar o material em ordem, retirar as luvas, higienizar as mãos e anotar os cuidados aí no prontuário do paciente. Como eu falei, tem que ter prescrição médica para isso aqui. Então, essa aqui é a posição cimes. O paciente fica em decúbito lateral esquerdo com os membros inferiores flexionados, tá? Então, é uma posição bem indicada aí para poder realizar a medicação por via retal. Aí você vai explicar para ele, né? Vai deixar ele nessa posição e vai explicar que vai ser por via retal, porque foi prescrição médica, tá bom? E aí, pessoal, em mulheres, a gente pode estar fazendo aí medicação por via vaginal, tá? A gente vai introduzir medicação por essa via. Pode ser, por exemplo, alguma pomada, um creme, um gel, certo? E aí o material, a gente vai usar luvas de procedimento, o aplicador vaginal, se for necessário, às vezes é preciso estar utilizando, e o medicamento. É muito indicado, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo. O paciente está com candidíase, né? Está com fungo. E aí a candida albicas, ela já habita na mucosa vaginal, né? Por si só. Quando, às vezes, o paciente tem imunidade baixa, aí a candida, ela se desenvolve, tá? E aí é prescrito, às vezes, a medicação, né? Que é em formato de pomada. E aí o paciente pode fazer, por si só, essa aplicação ou o técnico de enfermagem, tá? E aí vai estar utilizando esse aplicador vaginal, tá certo? Introduzir até o final mesmo, para que a medicação alcance, né? Essa mucosa vaginal, ok? Então, aqui a gente tem um procedimento, né? Higienizar as mãos, identificar com o nome do paciente, a medicação, orientar sobre a administração. Calçar as luvas, colocar o paciente em posição ginecológica, tá? Então, a gente vai abrir os pequenos lábios, expor o orifício vaginal, introduzir o aplicador com o medicamento, certo? O aplicador deve ser introduzido em direção ao osso sacro, para baixo e para trás, tá, pessoal? Por quê? Porque o medicamento, ele deve atingir a parede posterior da vagina. Então, pedir para que o paciente permaneça em decúpto dorsal, certo? Decúpto dorsal em torno aí de 15 minutos, para que essa medicação, ela não desça, ela não saia. Retirar as luvas, desprezar o material, higienizar as mãos e anotar no prontuário, né? A medicação que foi feita, o horário e o nome do paciente. E carimbai e assinar. Então, uma via bastante utilizada, principalmente em hospital, né, em unidades, é a via intravenosa, ou também chamada de via endovenosa. A gente considera aí como via parenteral, tá? Então, a medicação, ela é injetada diretamente na veia. Por quê? Porque a medicação vai cair diretamente na corrente sanguínea, né, nessa circulação sanguínea do paciente. Muito utilizado em caso de emergência, quando a gente quer ter um efeito muito rápido daquele medicação e quer reverter o quadro daquele paciente. Então, a gente tem as veias como preferência, né, para o acesso venoso periférico. Então, a gente vai ter aí, às vezes, metacarpianas, basílica, cefálica, veia intermédia do antebraço e veia braquial. Isso aqui vocês viram aí na aula de acesso venoso. Porém, pessoal, também vai ter vantagens e desvantagens, tá? A vantagem é que a absorção é rápida, porque como eu falei, cai diretamente na corrente sanguínea, tá? Os resultados são mais seguros, tá? Lembrando também que a via intravenosa, ela aceita grandes volumes, né, grandes doses, tá certo? E tem uma maior precisão em determinar a dose desejada. Então, a gente consegue fazer uma dose diretamente ali naquele local. Porém, gente, a desvantagem é a dor no caso de punção, né? Aquela coisa que incomoda, é ruim, ela é uma via mais de acesso intravenoso, né? Causa alguma dor naquele local. Às vezes, lesão no próprio paciente quando o profissional, ele não sabe puncionar, machuca, né? Risco de infecção devido ao procedimento invasivo, tá? Então, requer o quê? Requer um profissional capacitado, né? Risco de ocorrer flebite também. Risco de hematoma. A via endovenosa, ela é mais onerosa, ela é mais cara. Risco de transfixação da veia. Às vezes, a punção, ela tá inadequada, o medicamento, ele pode estar extravasando. Então, são todos esses cuidados que a gente deve ter atenção também, né? Pra que isso não aconteça. E aí, pessoal, a gente finaliza a nossa aula, tá? Eu dividi essa aula em duas partes, porque realmente ela é bem grande, tá? E aí, eu coloquei aqui os calibres do cateto e agulhado, né? Do 19 ao 27, só pra relembrar vocês. Lembrando que o número maior, por exemplo, o 27, ele é muito utilizado em recém-nascido, neonatos e lactentes. A maioria que a gente utiliza, né? Em crianças, maiores, adolescentes, idosos, é o 23 ou o 21. Que ele é de uso comum, né? A maioria das infusões é feita com o 21, tá bom? E aí, a gente finaliza a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Essa é a primeira parte. E aí, próxima semana, eu posto a segunda parte, referente à administração de medicamentos, tá bom? Boa semana a todos e bons estudos! E aí, vamos lá.